Olá pessoal, eu sou Bento de Medeiros, sou poeta do sertão e hoje eu ia apresentar para vocês o poema O Barco dos Estudantes. É uma simples homenagem ao dia do estudante. Vamos lá. Nas águas da esperança, aviseu a embarcação. De longe dei com a mão, percebi que eram crianças Cheias de perseverança, conduzidas pelo vento, o som do merecimento transmitia alegria Cada criança sorria na alma e no pensamento O Barco tinha um modelo, igualmente a um coração, de bandeira educação e navegando com zelo Lá ninguém fazia apelo, pois que reinava era a paz E deixando águas para trás, respirando um apuro Com os olhos no futuro e sem desistir jamais Grama de sinceridade, esse barco acompanhava Lá também predominava, grama de felicidade Muitos laços de amizade, nesse barco existia Com amor e alegria, regidas pelo respeito E nesse mundo perfeito, navegavam todo dia Naquele exato momento, vi a força de vontade Falar com sinceridade, esse povo tem talento O primo do conhecimento, chamado de interesse Disse assim, um dia desses, alunos perderam carona Até sentaram nas poltronas, mas eu pedi que eles descessem Perguntei ao comandante, quem eram aquelas pessoas Ele disse, gente boa, aqui só vai estudantes Preciso seguir avante, tendo pressa para chegar Só não posso acelerar, que meu ritmo é 10 por hora Todo dia 4 horas, eu preciso navegar Então eu quis entender, porque só iam estudantes Nesse ritmo navegante, e porque desmerecer Alunos queriam ver e navegar ali também O comandante disse, pois bem, esse barco é diferente Aqui só navega gente, que compromisso sério tem O amigo disse, esse barco tem data e hora para chegar E quando eu vou atracar, esse dia eu já marco E assim que eu embarco, estou de olho no serviço Os alunos ficam omissos, atrasaram a viagem Por isso não tem passagem, para quem não tem compromisso E aquele barco sumiu, naquelas águas benditas Envolta um laço de fita, todo azul da cor de anil O horizonte sorriu, de tanta felicidade E o véu da liberdade, disse para o comandante Atraque, que os estudantes chegaram na faculdade Palmas para os estudantes, parabéns Valeu